eu tô com um problema sério galera de ficar sem espaço no computador agora tive que voltar a gravação para a local da gravação para o disco removível é com um pendrive de 32gb Fala meu povo tudo de boa Reisinho aqui trazendo mais um vídeo para o canal galera um começo com um pouco de lag minha internet não tá muito boa agora eita caramba mas eu tenho que falar que demorou um pouco mais para sair esse episódio de Minecraft porque eu tava com uma dificuldade enorme galera enorme enorme vocês não sabem quanto era difícil achar diamante nesse mundo nossa galera difícil demais 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 mas agora eu achei né eu não tenho que dar os créditos certo e e e eu pedi ajuda para o meu irmão enquanto eu minerava para um lado e minerou para lá né e minerou para essa direção aqui então achamos diamante galera o canal dele tá aí na descrição se você quiser dar uma conferida dá uma olhada lá nossa tá com muito leve mas eu tenho que logo pegar esse diamante que eu quero logo para o nether né depois eu vou mostrar para vocês como é que tá a minha a nossa como é que fala nossa mineração aí né galera tá pesado o negócio e tocar a campanha aqui já vem então galera voltei aqui ainda tá um pouco de leg mas eu acho que é porque o computador tá quase com a memória cheia né mas é deixa eu ver daqui a f3 nossa mas eu tive eu tinha que começar daquele jeito lá com o meu irmão né porque eu tenho que dar os créditos para ele foi ele que me ajudou bastante aqui encontrou nossa nosso passo aqui nosso próximo passo né eu vou dar uma mostrada para vocês como é que tá pegar bora logo pegar aqui que delícia cara que delícia cara pegar logo todos depois quando a gente achar mais a gente a gente como é que chama prepara para pegar obsidian para encantar a picareta né galera aí fazer um uma picareta encantada com fortuna porque eu quero ficar rico ficar rico então vocês já deram uma passada aí no canal nessa hora que eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira saiu um vídeo de bf4 muito bacana a continuação da nossa série com o humano sonhador né e esse vídeo de minecraft que eu tô gravando opa volta aqui né esse vídeo de minecraft que tô gravando eu já quero lançar nessa quarta-feira também então fica atento aí no canal que se você tá vendo esse vídeo agora porque esse vídeo foi lançado no mesmo dia dá uma olhada no canal aí que tem vídeo novo todo dia como eu gosto de falar aí é que aqui é firma forte rapaz bora lá pegar logo nosso obsidian é que é o nosso foco que eu quero ir para o nether espere que a gente hoje vai para o nether hein galera palavra palavra nesse episódio vai para o nether então como eu gosto de minerar aqui obsidian lógico bicareta de diamante a gente vem aqui bota essa agulha aqui porque a gente não não perde a obsidian caso tenha lava embaixo vocês vão ver a não tem a gente fica aqui minerando é só segurar o mouse é indefinidamente sei lá e até quebrar quando quebrar vocês vão ver o que acontece ó tá vendo preciso me preocupar se tiver lava no chão porque quando a água corre mais já ela anda mais rápido que eu né então se tiver lava no caso já vai virar já vai virar obsidian ó vocês viram agora é isso que acontece só toma cuidado que a lava só a água só corre oito blocos então constantemente vocês vem aqui só acabar esse aqui então constantemente você vem aqui com seu balde pega lá pega lá deixa aqui pronto bota aqui aí só entrar acabou quantas obsidian já tem tem quatro então galera eu vou pegar aqui nossas obsidian e quando acabar eu volto para a gente continuar nossa aventura então galera voltei aqui de onde a gente tinha parado no na nossa mineração da de obsidian deixa eu gostei de pronto que lindo na moral na moral então eu peguei algumas obsidian só peguei 17 dá para fazer pouco mais de um um portal ou dois portais eu acho então peguei aqui e vamos dar uma olhada no caminho de volta eu descobri galera no começo tava meio travando porque o local de gravação do do frep estava no pendrive e agora ele tá na direto no computador não é que o memória do computador é ssd e ele tá tá gravando melhor entendeu com menos lag eu acho que é aqui é vamos dar uma olhada no caminho que eu cheguei para o caminho que eu que eu fiz para chegar aqui então vamos vamos ver tipo isso aqui era eu já desistindo de seguir reto né eu pedi para o meu irmão seguir lá o cérebro eu seguir e eu vim para cá para tentar conseguir no que eu tô chegando aqui eu tô fazendo esse estilo de mineração olha eu venho aqui tem esse esse material redstone no caso eu venho e deixo limpo toda a área da redstone eu deixo ela totalmente exposta tá vendo eu chego aqui deixo ela totalmente totalmente exposta para eu poder enxergar toda ela no caso aqui eu não terminei ó tá vendo tem mais para cima porque o serveiros me chamou dizendo achei diamante achei diamante achei diamante aí eu fui lá correndo porque se vocês viram o último episódio nós encontramos diamantes na verdade o king encontrou na nossa competição e ele ganhou lá e ele achou só que ele achou só dois entendeu eu precisava de demais para fazer uma picareta e pegar obsidian que eu quero ir para o nether e a gente vai para o nether em galera então eu vim aqui minerando e olha só eu passei aqui direto esqueci olha só aqui o que eu faço viu eu deixo ela toda exposta era para estar toda exposta assim ó para eu tentar na esperança de encontrar diamante eu tava ficando triste eu tô muito tempo sério foram enchei meu inventário de cobblestone terra e nada galera nada eu não tava pegando porque eu tava focado só no diamante imagina quantos quantos recursos não pegaria se tivesse focado em outra coisa ali a caverna eu sempre quando acham caverna eu entro e ilumino ela inteira para evitar o nascimento de mobs né então evita bastante o nascimento de mobs no caso da da caverna né então vamos deixar uma iluminação aqui que tá escuro e tá cadê tá vendo ó eu deixo eu deixo minério todo exposto o veio do minério todo exposto e vou iluminando as cavernas que eu vou passando se eu for direto eu vou chegar lá na minha caverna do meio lá o hub da mineração se eu posso chamar assim então dá uma olhada aí galera nossa olha isso que eu vou minerando olha se eu deixei aqui na frente para vocês dão olhada no trabalho vocês não sabem o trabalho que eu tive na moral na moral grava minecraft dá muito trabalho galera que não é só a o vídeo não tem um eita tem um antes do vídeo todo todo esse trabalho que que dá nossa muita coisa mas é muito legal de gravar também olha só olha o que eu fiz aí deixa eu abrir aqui ele a volta por trás olha nem se eu der contra começa a aparecer as coisas tá vendo carvão eu comecei tentando fazer isso com carvão mas olha do trabalho que dá fazer isso com carvão ai 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 é muito foco é muito foco em galera eu quero mostrar pra vocês a quantidade de minérios que tem ali nossa eu aprendi isso no vídeo do pampa o pampa fez um vídeo é minecraft para iniciantes 2 na segunda temporada e ele falou desse negócio achei interessante comecei a fazer aqui ó ouro 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 lápis azul e tudo solto e nada de diamante tá bom tem muita caverna lá para dentro ainda muito caverna só que eu não quero lá agora não vendo aqui se a gente for direto para lá tem mais caverna lá para dentro que eu tudo eu fui contornando a lava você não quero não porque eu quero agora ir para o nether vamos para o nether galera vamos para o nether hahaha ai estou ansioso para ver onde é que a gente vai espalhar será que a gente espalhar junto de uma de um uma como é que fala como é que fala um reino lá não é fortaleza no nether será torçam aí torçam aí para ver se a gente cai na fortaleza ou tem que ainda renderizar esse vídeo editar e renderizar o vídeo para o próprio youtube né galera então provavelmente às 19 vocês estão vendo isso depois das 19 horas mas já saiu vídeo e bug de iluminação nossa aí você provavelmente já saiu os vídeos do de minecraft é do de os vídeos mais cedo no canal então dá uma olhada aí clica no canal também já vi meu novo banner clica aí dá uma olhada tem tudo aí ver os últimos vídeos e aqui ó galera aqui eu tava procurando slime e o radical e eu abri essa essa esse buraco aqui porque eu fui lá naquele slime finder no programa do slime slime finder para ver se eu achava a o chanque de slime né e eu acho que é aqui que começa é bem nesse chanque aqui aqui ó aí eu cavei para um lado e para o outro para dar uma olhada ver se nasce slime e encontrei alguns lá em cima andando até peguei mas é eu precisava de mais né que eu tava pensando fazer uma porta aqui no próximo episódio eu trago essa porta para vocês beleza galera voltei aqui para vocês aí eu tô com os materiais necessários né para fazer uma porta alta toda equipada aqui full ferro full ferro não é full iron não é full ferro é bilingue aqui rapaz e vamos fazer aqui com tábua de eucalipto beleza botar aqui e aqui nós 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 esse episódio vai ser mais um dois três esse episódio vai ser mais um update em galera para vocês não sabe que tá fazendo certo acredito que eu vou errar um portal né mas um um update aí para vocês não ficou bem estiloso sobre como anda né o nosso mundo deixa eu comer logo e foi vai ser bem rapidinho quero que seja bem rápido quando veio da meia hora e não mas eu quero que seja bem rápido mesmo só por causa da minha dificuldade eu tô há muito tempo tentando achar diamante aí e que sorte então vamos lá vou aqui torce para dar um mundo bom hein galera torce 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 vamos lá vamos lá vamos lá vamos entrar de costas aqui porque quer dizer que eu opa porque eu quero ser bom vamos entrar vamos entrar vamos entrar a cruza os dedos todo mundo com os dedos cruzados dedos deditos cruzaditos e que eu não vou sair da frente o portal o que susto oh galera não acredito nisso olha isso galera parece que foi armado nossa cara olha isso olha isso galera onde a gente saiu olhando a gente saiu meu povo nossa casa aí nossa é para eles e pra cá que alegria que alegria que alegria na minha vida olá com ele Eu não vou lá agora não Nossa Olha quanta golou o Stone Vou lá não, vou fazer uns arcos lá em casa Nossa galera Que louco Na moral galera Deixa eu olhar de frente isso Nossa Cara Que sorte Deixa o seu like aí galera Pela sorte que a gente teve de encontrar De encontrar Que susto De encontrar uma fortaleza logo De cara assim com o portal Nossa quanto quartzo, que delícia Que delícia Esse nosso episódio foi bem rápido Sem farm, sem nada, mais um update galera Só pra vocês saberem como é que tá E valeu a pena, fala sério Olha o que a gente encontrou aqui direto Direto galera Então se preparem pro próximo episódio Que a gente vai explorar tudo isso aí Eu vou me preparar melhor psicologicamente E fisicamente Tem que ter um arco e algumas flechas aí Pra quem sabe pegar umas cabeças Desse Wither Skeleton E quem sabe um dia enfrentar o Wither Boss Eu tô com um problema sério galera De ficar sem espaço no computador Agora eu tive que voltar a gravação Pra O local da gravação Pro disco removível Pra um pendrive de 32GB Ah, correzinho Correzinho Ih, que azar galera Que azar hein galera Nossa, que lag Vai ficar meio lagado pra vocês aí Deixa eu me esconder aqui Alguma coisa Cava, 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 cava Quando eu gravo Uh, caramba Quando eu gravo nesse disco Ai, que susto Uh, quando eu gravo nesse Nesse disco removível aí Dá esse Ai, ai Deixa eu mostrar a minha cara aqui Dá esse lag Então é galera Vou acabar o vídeo escondido aqui Eu não sei se eu já acabei Porque eu fiquei falando aqui E acabou a memória do computador de novo Então é Se você gostou desse vídeo Rápido Meio atrapalhado Assim Meio Sei lá Não sei o que aconteceu nesse vídeo Deixa o seu gostei aí Pra me ajudar Compartilha o vídeo Nas suas redes sociais Facebook, Twitter, Google Plus Chama sua mãe Seu prima Seu irmão Seu pai Todo mundo pra ver o vídeo do Rezinho Manda um abraço E um beijo do Rezinho pra eles É Que me ajuda muito nessa divulgação Né galera Me desculpem pela Rapidez do vídeo E o modo atrapalhado De gravar Porque eu tô Sem Espaço mesmo no computador Vou ter que dar uma limpada aqui Pra ajeitar tudo Mas Já valeu Pelo modo épico De encontrar essa Essa Fortaleza Eu sempre esqueço o nome Fortaleza Pra vocês aí E vamos explorar ela no próximo episódio Eu vou deixar tudo nos trinks aqui Tudo ok Pra no próximo episódio A gente já gravar E explorar bastante Essa fortaleza Então aguardem galera Fiquem todos bem Valeu Falou